João capítulo 14 Não se turba o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu vou ter dito Vou preparar-vos lugar E se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estejais vós também Mesmo vós, sabeis para onde eu vou E conheceis o caminho Disse-lhe, Tomé, Senhor Nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho Disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho E a verdade, e a vida Ninguém vem ao pai senão por mim Se vós me conhecesseis a mim Também conhecerias a meu pai Já desde agora o conheceis E o tem desvisto Disse-lhe, Felipe, Senhor, mostra-nos o pai O que nos basta Disse-lhe, Jesus Estou há tanto tempo convosco E não me tem desconhecido, Felipe? Quem me vê A mim vê o pai E como dizes tu? Mostra-nos o pai Não crees tu que eu estou no pai E que o pai está em mim? As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Mas o pai que está em mim É quem faz as obras Crede que estou no pai E o pai em mim Crede-me Ao menos por causa das mesmas obras Na verdade, na verdade Eu vos digo que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço E as fará maiores Do que estas Porque eu vou para o meu pai E tudo quanto perdires em meu nome Eu farei Para que o pai seja glorificado no filho Se perdires alguma coisa Em meu nome eu o farei Se me amardes Guardareis os meus mandamentos E eu o rogarei ao pai E ele vos dará outro consolador Para que fique Convosco para sempre O espírito de verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê Nem o conhece Mas vós o conheceis Porque habita conosco E está em vós Não vos deixarei órfãos Voltarei para vós Ainda um pouco E o mundo não me verá mais Mas vós me vereis Porque eu vivo E vós vivereis Naquele dia conhecereis Que estou em meu pai E vós em mim E eu em vós Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado de meu pai E eu o amarei E me manifestarei a ele Disse-lhe Judas Não escariote Senhor De onde vem Que te has de manifestar A nós E não ao mundo Jesus respondeu E disse-lhe Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada Quem me não ama Não guarda as minhas palavras Ora A palavra que ouvisteis Não é minha Mas do pai Que me enviou Tenho-vos dito isto Estando convosco Mas aquele consolador O Espírito Santo Que o pai enviará Em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará lembrar De tudo Quanto vos tenho dito Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou Como o mundo a dá Não se turbe O vosso coração Nem se atemorize Ouvisteis Que eu vos disse Vou E venho para vós Se me amasseis Certamente exultarias Por ter dito Vou para o pai Porque o pai É maior do que eu Eu vou O disse Agora Antes Que aconteça Para que Quando acontecer Vós acrediteis Já não falarei Muito convosco Porque se aproxima O príncipe Deste Mundo E nada teme Mas Para que o mundo Saiba Que eu amo O pai E que faço Como o pai Me mandou Levantai-vos Vamos-nos daqui Continuação Das últimas Instruções Aos discípulos União íntima Entre Jesus E os crentes Se Deus quiser Amanhã João capítulo 15 Amém 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 Aos discípulos Em